Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus anuncia pela terceira vez a sua paixão e parece que começa ali a sua crucifixão, ou seja, as suas dores, a grande decepção de ver que os seus discípulos não estão entendendo, não entenderam absolutamente nada daquilo que ele está tentando ensinar. Os filhos de Zebedeu, usando um pouco a sua mãe, querem um cargo, querem carreira, querem ser importantes. Vejam, por que isso acontece? Por que nós temos contato com a Palavra de Deus e a Palavra de Deus parece que não entra, a gente não compreende. Veja, Jesus já está anunciando pela terceira vez a sua paixão. Qual é a dificuldade, qual é a parte da frase, vou morrer na cruz, que vocês não entendem? Dá quase vontade de perguntar assim. Mas acontece o seguinte, Ele é a Palavra encarnada, Ele é a Palavra de Deus que se fez carne, Ele é o maior e melhor pregador que poderia existir na face da Terra. Não é por falta de pedagogia, de retórica, de sabedoria, de conteúdo que Jesus não consegue fazer com que entrem na cabeça e nos corações daqueles discípulos essa mensagem. Por que é que eles não entendem? Por que é que eles não compreendem? Bom, a realidade é que nós muitas vezes estamos ouvindo muito mais nossas paixões, nossos conceitos interiores do que é verdadeiramente a Palavra de Deus. A Palavra de Deus estava lá, ecoando no coração dos filhos de Zebedeu, estava lá, ecoando no coração dos Doze Apóstolos, porque não só os filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu pediram os primeiros lugares e os outros ficaram com inveja porque queriam eles os primeiros lugares. A Palavra de Deus estava lá no coração dos Doze Apóstolos, eles não eram homens maus, foram escolhidos por Jesus, conviveram com Jesus a Palavra encarnada dia após dia e, no entanto, eram surdos, ouvidos moucos. Por quê? Porque só ouviam a si mesmos. A Palavra de Deus. Esse é o mistério. Esse é o mistério do pecado. O pecado nos ensurdece porque nós, ao invés de abraçarmos a Cruz de Cristo, renunciarmos a nós mesmos e ouvirmos a Sua Palavra, nós só ficamos ouvindo nossas paixões, nossos desejos, nossos caprichos, nossas veleidades. Por isso, não tem saída. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa vir e agir na nossa vida e o Espírito Santo vem e faz aquilo que São João diz. Ele nos acusa de pecado. Ele faz com que nós nos demos conta da necessidade profunda de conversão que está dentro de nós, de nós renunciarmos aos nossos conceitos, nossos caprichos, nossas coisas e é por isso que ouvir a Palavra de Deus faz com que nós sejamos igreja. O que quer dizer isso? Ser igreja é uma mudança de sujeito. Morreu o homem velho, agora você é um homem novo, você já não é mais você, você agora é parte do corpo de Cristo, é Cristo que vive em você e você agora não vai mais ter as suas opiniões, você vai pensar como pensa o Cristo e o seu corpo, a sua igreja de dois mil mil anos. Você vai ter as opiniões que o Cristo, que a igreja, que os santos, que a tradição tem, você vai ter que parar com esta mania de, aspas, autenticidade, que não é autenticidade nenhuma, é simplesmente soberba de não querer dobrar a cabeça diante do sábio que é Deus, da grande sabedoria que é Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.